Esse quadro aqui é um incentivo pra vocês virarem membro do canal, sabe? Porque com apenas 5 reais você faz parte da nossa comunidade, você tem direito ao grupo dos membros, você tem desconto em várias situaçõezinhas que a gente negocia pontualmente, sabe? Membros do canal Três Pontos tiveram desconto em chope na frente da arena durante um bom tempo, durante um bom tempo lá na barraca do Andrezão. E agora você pode mandar pergunta pro Três Pontos Responde, eu jogo lá. Toda segunda-feira, mandem suas perguntas, rapaziada, que a gente vai responder aqui pra vocês. E a galera mandou, e a galera mandou. Não são tantas perguntas como na semana passada, mas eu acho que dá pra gente desenrolar melhor, sabe? Mandar um abraço pra Evolução, Pisos, United Gym e KTO, empresas parceiras e empresas amigas que estão possibilitando a gente produzir conteúdo aqui. E nessa semana de Atletiba, vamos lá. A primeira pergunta do Betinho, ele pergunta o seguinte, o Curitiba é rival do Atlético? Cara, eu acho que essa é uma das discussões mais bobas que tem no universo Atlético Paranaense, assim. Porque mesmo com a discrepância de competitividade das duas equipes, e a gente sabe que existe essa discrepância, o histórico ele fala por si só. Uma rivalidade que durou, sei lá, 85 anos, 90, 80 anos, ela não acaba de um dia pro outro só porque um time começa a ganhar títulos de maneira muito mais constante do que o outro. Óbvio, a diferença técnica hoje é gigante. A diferença de momento é gigante. Mas, assim, eu não sou daqueles que acham, ah, o Curitiba ele precisa voltar a protagonizar no futebol brasileiro pra se ver mais valor no Atletiba e o Atlético ganhar mais valor. Não. Por mim, o Curitiba continua no fundo do poço. Mas que é rival, é rival. É rival. Se ganhar o torcedor, ou se o coxa ganhar o torcedor do Atlético, vai ficar revoltado. E se o Atlético ganhar, o torcedor do Atlético vai atrás de todo o coxa branca que ele conhece pra encher o saco, pra fazer aquela famosa zoeira. Sabe? Hoje, o Atlético joga os seus principais jogos na temporada contra Flamengo, contra Estudiantes, contra Palmeiras, contra, enfim, contra grandes do futebol sul-americano. Isso aí ninguém tem dúvida. Mas, durante boa parte da história, o grande confronto do Atlético era o Curitiba. Como acho que pro Curitiba, hoje, o grande confronto dele é o Atlético. Então, o histórico de rivalidade, ele não se apaga, sabe? Acho que não existe essa história de ex-rival. A gente sacaneia. Ô, 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 furacão é cupido. Ô, 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 não temos rival, mas não existe essa história de ex-rival. Então, bato martelo e cravo. Curitiba é rival? Sim. Outra pergunta polêmica, tá? Outra pergunta polêmica. Paulo Baier é ídolo? É uma discussão que acontece muito no universo Atlético Paranaense, né? Pelo fato de não ter vencido nenhum grande título, pelo fato de, em 2003, ali, aquela Copa do Brasil, muito se esperava do Paulo Baier, ele meio que não conseguiu protagonizar naquele momento. Mas, pra mim, o Paulo Baier é ídolo, velho. Pra mim, o Paulo Baier é ídolo. O Paulo Baier é ídolo de um momento complicado do clube. O Paulo Baier joga uma segunda divisão pelo clube, fazendo gols importantes. O Paulo Baier tem um 2013 ótimo, mas tá longe de ser sua primeira temporada em cima da média, sabe? Por exemplo, 2010 do Baier foi muito bom. Foi um cara que lutou o máximo pro Atlético não ser rebaixado. Então, cara, acho que o Paulo Baier é ídolo pra cacete. Acho que toda essa questão de, ah, não ganhou título, é até, de certa forma, arrogante com a história do clube. Levando em consideração que o ídolo é pessoal, tá? Levando em consideração que o ídolo é pessoal, mas eu acho que a gente não pode apagar quem honrou a camisa do Atlético nos momentos mais complicados. Da mesma maneira que a gente fala do Baier, eu lembro, por exemplo, do Ferreira. Vai falar que o Ferreira não é ídolo? Vai falar que Denis Marques não é um cara que merece ser muito respeitado? Então, assim, Baier, pra mim, é ídolo. Acho que marcou uma infância, assim, de vários e vários e vários atleticanos. Como uma referência técnica, como um cara que desequilibrava em prol do Atlético. Então, assim, acho que não tem muito pra onde correr em relação ao Paulo Baier, não. Sei que muitos vão discordar, mas acho que não tem muito pra onde correr, não. Essa aqui é boa também, hein? Canóbio. Titular ou titularíssimo, dia 29? Ainda tem Canóbio Zet no grupo, velho. Eu não sei como isso acontece, mas ainda existem Canóbios Zet no grupo. É impressionante com toda a capacidade de jogar nada que o Canóbio tem. Ainda tem torcedor que bota o Canóbio como titular dia 29. Assim, pra mim, né? Obviamente pra mim. É um erro surreal pensar no Canóbio titular dia 29. Jogador que produz muito pouco, jogador que ofensivamente entrega muito pouco. Então, assim, ter o Canóbio titular dia 29 é basicamente você entregar os pontos de você ter um trio de ataque. Você vai ter dois atacantes só. Ou se você jogar com o Canóbio mais um, você vai ter um atacante só, porque o Canóbio, ele é qualquer coisa. Um menos atacante. Ah, Thiago, mas na temporada que vem você não acredita que o Canóbio pode jogar melhor, se adaptando e tudo mais? Mas, acredito. Mas nessa temporada, você jura que você ainda tem alguma esperança no Canóbio? Eu não tenho. Eu não é nem querer ser hater. Tudo que eu mais quero é que o Canóbio reaja, jogue bola pra cacete e o Atlético se recupere ali do investimento que fez. Tudo que eu mais quero é isso. Mas, falar que o Canóbio merece ser titular pra mim é loucura. Mais uma pergunta boa aqui. Temos uma dependência do general na zaga do Atlético? Temos. Temos. Thiago Heleno, ele é um cara que ele consegue ser um líder ali da defesa, ele consegue ser um cara que transforma a defesa do Atlético numa defesa mais atenta, transforma a defesa do Atlético numa defesa mais competitiva. Thiago Heleno defendendo a área é muito bom. É um jogador que, assim, tem um posicionamento excelente, diferente dos seus companheiros. Nico não tem um posicionamento excelente, Matheus Chilipe não tem um posicionamento excelente, Pedro Henrique tem um posicionamento muito ruim. Então, assim, é um cara que tá ali pra orientar, é um cara que tá ali pra manter a zaga atenta, não permitir desatenções, já que você tem um cara a todo momento chamando atenção, buscando que a zaga foque no jogo. É um cara experiente, é um cara que, assim, já viveu mil jogos gigantes do Atlético, então, acho que essa, acho que essa dependência, ela existe sim. Talvez seja a grande dependência de um setor. Acho que o meio campo do Atlético consegue conviver melhor que a defesa do Atlético sem o Fernandinho. Acho que o ataque do Atlético consegue conviver melhor que a defesa do Atlético sem o Vitor Roque. Acho que nenhum setor precisa mais de um jogador como a defesa do Atlético precisa do Thiago Heleno. É, vamos lá. Por que tomamos gol de cabeça torto e direito? Cara, posicionamento e atenção. Acho que esses são os dois pilares, assim. Posicionamento, atenção. A zaga do Atlético, ela permite que os ataques adversários se movimentem, ataque a bola com muita facilidade e, assim, o posicionamento sempre é muito distante um zagueiro do outro, sabe? Cada zagueiro, ele tá numa rotação, cada zagueiro tá num mundinho dele e, quando a gente vai ver, você não tem um sistema defensivo, você tem marcações individuais e, quando você passa por marcações individuais, fica muito mais fácil. A gente pode ter marcações individuais dentro de um sistema. Eu acho que a melhor maneira de se marcar a bola aérea é marcando misto. Você primeiro marca individual, atrapalha que esse atacante tenha espaço pra chegar e atacar a bola e, depois, você marca misto, que aí, sim, você vai atacar a bola. Mas, acho que vai muito de posicionamento e atenção. Por isso que o Thiago Heleno, ele é tão importante, né? Porque é um cara que acerta a atenção da equipe e tem um posicionamento muito bom. O De Buenas tá perguntando aqui, Canobio pode jogar no meio? Não lembro do Canobio jogando no meio, nem no Atlético, nem em outro clube. Acho que pode ser uma tentativa. Acho que pode ser uma tentativa. É um jogador ali que, eu sinto que ele sofre em espaços mais curtos e o meio campo é um espaço mais congestionado. Então, tem meias dúvidas. Pode ser uma tentativa, mas eu não aprovaria essa ideia de primeira, não. Qual a formação em 11 ideal pra final da Libertadores? O André Bueno tá perguntando. Vai ser polêmico, tá? Já aviso que vai ser polêmico. Mas, 3, 4, 1, 2. Pensa aí. 3 zagueiros, 4, uma linha de 4 na frente, com os 2 alas em algum momento, voltando e fazendo uma linha de 5. Aí, 2 volantes, 1 meia e 2 atacantes. Os 11 seriam Bento, Orey Ruela de zagueiro, Thiago Heleno, Pedro Henrique, na zaga, os 2 alas Kelvin Abner, Eric Fernandinho na volância, Terence no meio, Coelho e Vitor Roque na frente. Qual o jogador do Flamengo mais difícil de parar? Caramba, é difícil essa, hein? Qual o jogador do Flamengo mais difícil de parar? Pra mim, é o Avertão Ribeiro. Pra mim, é o Avertão Ribeiro, assim, dentro de uma engrenagem ali, o Avertão Ribeiro é a pecinha principal pra fazer o jogo do Flamengo acontecer. Acho que é mais fácil de você anular uma rascaíta do que o Avertão Ribeiro. O Avertão Ribeiro, num bom dia, é ótimo. É ótimo, assim, ele potencializa quem tá do lado dele. O jogo dele é sempre escondendo intenção, então é muito imprevisível. Acho o Avertão Ribeiro muito bom. Em porcentagem, quanto você tá confiante pro título da Libertadores? Cara, acho que é uma boa porcentagem, tá? Tô 51% confiante. Eu tô mais confiante do que não confiante. Então, assim, 51% eu tô confiante. Qual ponta canhoto você indicaria pro Atlético em 2023? Pô, difícil lembrar pontas canhotos. Não pode ser só ponta? Eu vou... Meu sonho seria o Jorge Carrascal, né? Que é o meio que pode jogar pelo lado. Tá no CSKA. Jogador que atuava no River Plate colombiano. Mas eu já falei isso algumas vezes. É um jogador que vem me chamando muita atenção positivamente. Eu pensaria no Driussi. O jogador argentino que tá no Austin dos Estados Unidos. O jogador atua pelo lado, camisa 7, insinuante, técnico. Dá boa fluidez ao jogo. Então, meu nome seria o Driussi. Acho que o Driussi ia ser uma boa composição ali pro time do Atlético. Valeu, rapaziada? Tamo junto é nóis. Mais um 3.6. Semana que vem tem mais. Quem sabe... Eu tô gostando de fazer. Quem sabe eu boto até mais uma vez na semana. E virem membros do canal. Sempre muito importante.